Bom dia! Que alegria acordar para mais um dia. Proclame que hoje vai ser um dia abençoado. Coloque Deus no início do teu dia e Ele cuidará de tudo que você precisa. Mantenha esta fé cega no agir de Deus. Tudo posso quando Deus me fortalece, me guia e me ampara. Tendo a Jesus, temos tudo o que precisamos nesta vida. Que teu dia seja belo, com muitos momentos de alegria, toda a bênção e paz que vem do coração de Deus. Bom dia!